Em breve, em Basic Style, uma peça sobre a mitologia grega. Confira e confira. Três deuses e três dias para salvar a humanidade. Ártelos, deusa da lua e da caça. Atena, deusa da sabedoria. Apolo, deus do sol e da beleza. Não perca, logo, logo, estará no canal Buzzk Style.